Olá galera, no dia 14 de junho, aguardo vocês para o curso de MMA, vou estar passando aí algumas técnicas, é um pouco da minha experiência para todo mundo, todos os amantes da arte e as vagas são limitadas, o curso tem uma duração de 4 horas, mais informações vocês vão encontrar na nossa página www.eliquidbox.com.br, espero todos vocês lá, osse!